Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma hora do exercício. Todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra. Continuando com a prova da FUVEST, última questãozinha de Biologia, questão 49, diz A figura abaixo representa, em corte longitudinal, o coração de um sapo. Vamos redesenhar esse coração de sapo? Nós temos aqui dois átrios, simplificadão, dois átrios e um ventrículo. Tá? Um ventrículo e dois átrios. Tá estranho, né? Vamos dividir aqui o átrio, uma divisãozinha, para o ventrículo. E aqui ele diz, comparando o coração de um sapo com o coração de um humano, como que é o coração do humano? Eu tenho dois ventrículos, desculpa, dois átrios e dois ventrículos. Vamos separar aqui completamente. Tá? Dois átrios e dois ventrículos. Pode-se afirmar que, letra A, não existe diferença significativa entre os dois quanto à estrutura das câmaras. Claro que existe um ventrículo, dois ventrículos. A diferença mais óbvia aqui. Letra B, enquanto no sapo o sangue chega pelos átrios cardíacos, no coração humano o sangue chega pelos ventrículos. Sempre o sangue chega pelo átrio, sempre ele chega pelo átrio e ele sai pelo ventrículo. Sempre, sempre, sempre. Aqui ele vai chegar do corpo e vai sair para o pulmão. Aqui ele vai chegar do pulmão e vai sair para o corpo. Então, está errado. O sangue sempre chega pelo átrio e sempre sai pelo ventrículo. Pense em ordem alfabética. A vem antes do V. Chega primeiro no átrio, depois vai para o ventrículo. Letra C, ao contrário do que ocorre no sapo, no coração humano o sangue chega sempre pelo átrio direito. O sangue sempre chega pelos átrios, o esquerdo e o direito. Não tem essa, não. Não tem nada a ver. Letra D, ao contrário do que ocorre no sapo, nas câmaras do coração humano, por onde passa sangue arterial, não passa sangue venoso. Olha aqui, a gente botou o arterial em vermelho. Passou aqui nessa câmara, tem sangue venoso? Não. O sangue venoso está aqui, em azul. Passou, tem sangue venoso aqui? Não. Só arterial. O venoso está aqui em azul. E aí ele sai. E o venoso e o arterial não se misturam. E aqui? Mistura? Mistura. Olha o venoso chegando. Chegou aqui venoso. Olha o arterial chegando. Chegou aqui a arterial. Misturou? Misturou. Onde? No ventrículo. Então, está certo isso aqui? Está certo isso aqui. Então, letra D de diástole, que é o movimento de relaxamento da câmara cardíaca. E aí a letra S, só para a gente garantir, nos dois casos, o sangue venoso chega ao coração por dois vasos. Um que se abre no átrio direito e o outro no átrio esquerdo. No sapo, vai chegar um aqui e um aqui. No coração humano, nós temos duas veias cava. A veia cava superior e a veia cava inferior, que desembocam aqui no átrio direito. No átrio esquerdo, vão chegar quatro veias pulmonares. Uma outra aqui de trás. Vão chegar quatro veias pulmonares. Então, não são só dois vasos. Aqui no coração humano, chegam seis vasos. Então, também não é o caso. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo. Dá um joinha lá no Facebook. Dá uma olhada para uma explicação bem mais completa sobre os corações de vertebrados. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Dá um joinha nesse vídeo também. Se inscreve no canal, porque todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais. E até a próxima.